O time que tá ganhando não se mexe, 10 T15 e bora de Calil. Meu avô acabou, ele falou assim, o nosso político da família vai ser você. Falei, quem, eu? Ah, você tá de brincadeira, né, avô? Falei, não, o político da família vai ser você. E ele sempre gostou. Eu acho que é do sangue, né, um down assim que tem, que ele sempre gostou mesmo da política. Sempre quis, né? Sempre quis ser político. Queria ser vereador. E a família toda passou pela câmara. Quando ele chamou a gente pra uma reunião pra falar que ele queria ser vereador, foi aquela euforia. Mas aí depois ficou cada um olhando pra cara do outro. Vontade tinha muita, mas experiência muito pouco. Eu era só agorizado. As pessoas olhavam pra mim e falavam, rapaz, você não vai ganhar eleição, você não vai ganhar eleição, você não vai ganhar eleição. Você não tem time, você não tem liderança, você não tem nenhuma contratação de pessoas aí, de peso na sua campanha. E com agorizado. Eu acabei fazendo 2.613 votos, fui terceiro mais votado. Aí começou minha trajetória política. Com o vereador no município. E o dia que ele decidiu que ele ia ser candidato a prefeito, tava do lado dele. Ele falou assim, eu vou realizar o sonho do meu pai. Eu vou ser prefeito da Vazagrande. Verdade. O sonho dele era ser prefeito da Vazagrande. Ele sempre falava, tem um sonho de ser prefeito. O dia que eu for prefeito, eu vou fazer obras importantes. A Vazagrande tem que ter a cara de cidade grande que é. É isso que eu tô buscando. Dar à cidade de Vazagrande o que ela merece. É tomar sua posição de destaque no desenvolvimento econômico e dar à Vazagrande essa cara de cidade grande. A gente fez várias obras importantes, programas importantes, projetos importantes, parcerias importantes. Haja visto o quanto melhorou e melhorou muito a nossa cidade. Ainda tem desafios? Temos muitos. E é por isso que eu quero continuar o prefeito da Vazagrande para vencer esses desafios. Foi vereador, foi secretário. Quem melhor para entender os problemas da cidade? E por ser daqui, né? Acho que o povo vazagrandense merece alguém que é filho da nossa cidade e que faz muito mais por amor do que qualquer outra coisa. O gestor público, no atributo das suas funções, ele precisa pensar primeiro no povo, precisa pensar primeiro na cidade, deixar as vaidades de lado, deixar qualquer tipo de interesse ou rusga pensar na população. O político tem que viver o momento para a sociedade e não por ego pessoal. Então, se a gente tem o apoio da sociedade, que é o mais importante, o prefeito Cario Baracate, em parceria com a Câmara, em parceria com o governo do Estado, conseguiu aí já construir três estações novas de tratamento de água. E isso, com certeza, já melhorou e vai melhorar ainda mais a vida dos vazagrandenses. Eu confio nele, né? Até porque eu, como presidente, eu tive a oportunidade de conviver com ele praticamente os quatro anos aí, discutindo essa parceria entre Câmara e Prefeitura. Se é aquele velho ditado que meus pais sempre diziam, se está dando certo, se está indo bem, para que alternância? Então, temos que mostrar para a sociedade que é importante a continuidade do governo Cario Baracate. Tudo que ele prometeu até hoje, ele conseguiu fazer. A gente vê os resultados do trabalho dele, da equipe dele. Está aí a prova. É um prefeito que conseguiu realizar aí o sonho de milhares e milhares de pessoas. E, graças a Deus, ele está trilhando, né? Um caminho brilhante, maravilhoso. Tem feito muito sucesso, graças a Deus, dado o melhor dele para fazer a Varzé Grande crescer. Cario é muito inteligente, Cario é muito rápido. Ele sabe todas as dificuldades da cidade de Varzé Grande. E ele procura atender todo mundo. Todo mundo, não importa quem seja. Ele merece todo o reconhecimento. Cario merece. O Gazeta Dados confirma o que nossa cidade já sabia. O prefeito está disparado na pesquisa com 56,2% de intenção de votos. Cario é o melhor para a Varzé Grande. São mais de 43 pontos de vantagem na frente do segundo lugar. Nossa gente já escolheu o filho de VG para seguir prefeito e continuar trabalhando por mais melhorias para a VG. Eu amo Varzé Grande. Eu voto no 15. Na cabeça e no coração. Pessoal. 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 Pessoal.